Ficou assim, sabão é a primeira vez que eu faço, vou vendê-lo assim mesmo, igual é importante a cura, esse sabão vai ser para lavar, tirar dores no corpo, tem arnica, cura tombo, tem bastante erva nele, e tem um segredo, uma planta que cura machucado de uma noite por dia, inclusive vai estar aqui, só que eu vou deixar em segredo. Aí vou deixar outra planta em segredo, esse que for o primeiro sabão, vou vender desse jeito mesmo, do jeito que eu fiz, vender desse jeito mesmo, e gente, no Youtube, no Kawai, me ajuda aí, se eu tivesse 30 mil, tivesse pelo menos 200 mil inscritos, nós já estávamos ganhando dinheiro aí, né? Os meus clientes do mundo todo que usou plantas medicinais comigo, se quiser postar vídeo aí falando das plantas de Jorge Almeida, que teve cura com o Jorge Almeida, pode postar, tá bom? Está aberto para falar que bebeu chá comigo e salou. Nós temos que fazer uma corrente mundial, eu já falei com vocês sobre a corrente mundial, gente, um abraço a todos, e oferecimento, Youtube, Jorge Almeida, o primeiro sabão que eu fiz com erva, tirar dores do corpo, e secar qualquer tipo de machucado. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá.